Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que tem dias que eu tô querendo fazer, que é procurar os meus celulares antigos que deixei aqui na casa da minha mãe. Tomara que ela não tenha jogado todos no lixo, porque eu gosto muito de ter esses telefones antigos. É muito legal, às vezes a pessoa bota pra carregar e fica mexendo, muito bacana. Eu mesma gosto de coisa antiga, moedas, notas, cédulas no caso, né? Eu gosto de muitas coisas assim que sejam antigas. Então vamos procurar aqui, é um cantinho de bagunça, pode olhar que aqui atrás tá cheio de bagunça. Tem bicicletas, tem de tudo aqui, tem muita coisa, coisa de cozinha, coisa de quarto, coisa de beleza, coisa de pintura, muita bagunça. Então aqui é o cantinho da bagunça. Vamos ir lá procurar? Vamos. Vamos ver onde é que tá. Aqui eu acho que, eu já vi uma vez e procurei alguns, achei três ainda. Dois funcionaram, mas um não tem áudio, não tá funcionando o áudio no Viva Voz. E o outro funcionou normal, só que a tela tá meio, o display, né, tá um pouco ruim. E o outro, a bateria tá queimada. Então vamos procurar mais pra ver se a gente tem mais sorte. Deixa eu ver, eu acho que tá... Como aqui tem muita coisa? Vamos ver. Isso aqui era uma lixeira minha, vocês estão me vendo? Isso aqui era uma lixeira minha, viu? Que eu botava no quarto, eu gostava muito. Não foi ideia, depois quando eu ajeitar meu quarto eu vou colocar, que eu sujo muito o quarto. E aqui tem muita bagunça. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, peraí que a caixa vai cair. Minha gente, olha pra isso. Vocês estão ligados? É a feira, é a feira. Quem quer celular? Caraca. É muito, é muito telefone. Telefone, eu vou falar que é telefone. Olha pra isso, minha gente. Caramba, vou mostrar um por um, peraí. Vamos mostrar o nosso primeiro celular, tá certo? O primeiro celular, a nova geração da Samsung. Samsung, não vou falar o nome tanto não, que eu não tô sendo patrocinada, mas tá aqui divulgando, né? Primeiro é esse daqui, olha só como ele é. Não é um flip, né? Que o povo falava antigamente, eu acho que é assim. Primeiro é assim. Meio que o coitado não tem os botão. Gente, tudo isso era pó, não dá nem pra ver os números, era pó, mas agora dá pra ver, olha só. Olha como ele é. Só que tá sem bateria, sem tampa atrás, mas tem câmera, olha. E funciona um chip e um cartão de memória. E aquele descarregador é um dos bem antigos mesmo, a largura. Enfim, gente. Esse é o nosso primeiro celular, que eu não sei qual é o nome exato dele, mas eu vou pesquisar e vou deixar aqui pra vocês verem, tá certo? Esse foi o nosso primeiro celular, vamos mostrar os outros. Tantantantã, esse celular, gente. Ele é assim, olha só. Eu gostava dele, eu lembro que tem um joguinho muito bacana de um garimpeiro. Eu lembro que ele funcionava, mas com certeza todos os celulares que estão aqui, eles estão super descarregados. Funciona dois chips, cartão de memória. E é isso. O carregador é aquele tipo seu, acho que é assim que eu falo, é micro ou algo assim, tá vendo? Vamos ver depois, vou tentar colocar todos no carregador pra ver se carrega. Porque eu sei que aqui tá tudo descarregado, né? Já pensou, só aperta assim, liga. Meu Deus, ligou! A bateria daquele dali dá aqui. Depois eu vou apertar pra ver. Enfim, esse foi o nosso segundo celular, tá? Atrás também ele tá sem tampa, né? Mas ele também tem câmera aqui. E tem lanterna aqui, gente, ó. Também tem lanterna aqui. Vamos lá, vamos pra... Ó, achei a tampa do outro celular, do primeiro celular que eu mostrei pra vocês. Ai, meu Deus, eu lembro que esse aqui era o meu celular preferido, olha só. Gente, esse aqui realmente tá sem a tinta, né, dos números, ó. Não tem. Mas eu lembro que ele também tem um joguinho do garimpeiro também. Olha, gente, que fofo, cara. Era o meu preferido. Nossa, eu tenho um carregador desse daqui, que é o mesmo do outro, que eu vou mostrar pra vocês se tá funcionando ali. Olha só, gente. Ele também tem lanterna. Eu lembro que as lanternas dele são muito boas. Tá? E ele é assim, gente. Olha só. Ai, que fofo. Meu Deus, que nostalgia. Quarto celular que temos aqui. E o outro celular, gente, que tá aqui, tá? É esse daqui assim, tá bom? Ele é digital também, tem só dois botões. E o outro celular. Gente, eu vou deixando o vídeo por aqui, tá? Porque ficou muito grande. Não tinha noção quantos celulares tinha. E foram muitos. Então, eu irei dividir em três partes, tá? Espero que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal, quem for novo aqui. E deixa aí nos comentários, tá? Qual o próximo celular vocês gostariam muito de ver aqui no canal. Beijos. E até o próximo vídeo. Fica ligadinho na parte dois. Que tá incrível. Tem muito, muito, muito celular mesmo. Eu e a Aya deixamos o nosso beijo e agradecimento a todos vocês. Tchau.